Olá caros irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com muita alegria, né Frejã, que nós estamos aqui em mais um programa com Santa Rita, clamamos pelo impossível e queremos agradecer a sua participação aqui conosco, você que nos acompanha através da TV Evangelizar, como também através das nossas mídias sociais, YouTube e Facebook, é uma alegria para nós ter a sua participação aqui conosco. E hoje o nosso programa é muito especial, né Frejã, tem um tema lindíssimo no qual nós vamos refletir e queremos também convidar você para abrir o seu coração, abrir também a tua mente para que possa escutar e deixar com que esse tema possa entrar na tua vida, transformar também e deixar que a exemplo de Santa Rita possamos deixar ser cativado cada vez mais por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas antes de adentrarmos precisamente no nosso tema, refletir também sobre o tema de hoje, vamos clamar, Frejã, a presença do Espírito Santo sobre esse nosso programa, sobre as nossas vidas e também sobre a sua intenção, você que nos acompanha desde a sua casa. Que o Espírito Santo possa vir diante do teu coração, da tua família e assim te impulsionar a ser cada vez mais de Deus. Vamos clamar então o Espírito Santo de Deus, que Ele venha sobre nós, que Ele chegue até o seu lar, que faça morada no nosso coração e possa assim transformar a nossa vida, nos dando cada dia mais a força que vem do alto. Vamos rezar juntos pedindo o Espírito Santo de Deus. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E nessa alegria do Espírito Santo presente aqui no nosso meio, presente também na sua casa, no seu coração, te impulsionando a confiar também na intercessão de Santa Rita. Ela que é advogada das causas impossíveis. Estar aqui junto de nós, para assim podermos confiar as nossas intenções no seu coração e assim ela levará ao coração de Jesus. Por isso, hoje o tema, muito bonito, no qual nós comentamos, né, Fregean, que é Santa Rita, exemplo de alívio dos sofredores. Santa Rita de Cássia, ela é essa mulher que nos ajuda a termos alívio nos nossos sofrimentos. Por que Santa Rita de Cássia é considerada a santa das causas impossíveis? Após a sua betificação, que esperou por 372 anos, muitos anos se passaram. E Santa Rita, somente no ano de 1892, é que foram retomadas assim os estudos para a canonização de Santa Rita, mesmo tendo vários milagres. Inclusive, em 1730, um terrível terremoto assolou toda a região, mas a Basílica de Santa Rita e o seu corpo permaneceram intactos. Então, Santa Rita foi canonizada no dia 25 de maio de 1900, ou seja, quase um século, no século vizinho nosso, é que Santa Rita é canonizada. Estima-se a presença de mais de 200 mil pessoas nessa canonização. E a sua devoção já tomava parte em todo o mundo, em todos os lugares que existem, a fé católica. Muito bem, Frejinha, mais uma curiosidade, né, sobre Santa Rita, sobre a história dessa santa. Uma mulher que foi capaz de entregar-se inteiramente a Deus. E a partir da sua entrega, foi alcançando cada dia a santificação. E desde já na sua vida, ela já foi capaz, né, de ser esse exemplo de alívio das pessoas que sofriam à sua volta. Como também, muito mais ainda depois de Santa. Por isso que é essa santa, advogada das causas impossíveis, que alivia, que intercede por todos os nossos impossíveis, as nossas dores, os nossos sofrimentos e as nossas angústias. Por isso, confiemos as nossas intenções aos pés de Santa Rita. E tendo Santa Rita como esse exemplo de alívio de sofredores, queremos perguntar a você que nos acompanha, está sendo também esse exemplo na vida daqueles que estão ao seu redor? Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora! E feliz é a pessoa que tem compaixão com o seu irmão e é exemplo também de alívio aos sofredores, àqueles que sofrem à sua volta. Estamos de volta aqui na TV Evangelizar, como também através das nossas mídias sociais. E mais uma vez nós queremos agradecer a sua participação aqui conosco. É sempre uma alegria para nós ter você aqui conosco. E podermos também juntos rezarmos e entrar na tua casa, levando essa devoção à Santa Rita. E nesse momento eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia, você que nos acompanha desde a sua casa, no Evangelho de Mateus, do capítulo 11, do versículo 25 ao 30. Mateus, capítulo 11, do versículo 25 ao 30. Mas também, ao abrir a sua Bíblia, quero te convidar também para abrir o seu coração. Deixar com que essa palavra do Senhor possa entrar no teu coração, na tua alma, transformar a tua vida. E a partir dessa transformação, você possa também fazer um diferencial na vida daqueles que estão à sua volta. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Por aquele tempo, Jesus pronunciou estas palavras. Eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, eu te bendigo, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram dadas por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelá-lo. Vinde a mim, vós todos, que estáis aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e recebei minha doutrina, Porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis o repouso para as vossas almas. Porque meu jugo é suave e meu peso é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje nós temos como tema Santa Rita, exemplo de alívio para os sofredores. E quando nós nos deparamos com esse evangelho tão bonito, em que Jesus se dá inteiramente a todos nós, nos garantindo a sua proximidade, nos garantindo que é alívio para as nossas dores, que é alívio para os nossos sofrimentos, nós podemos glorificar a Deus por isso. E o importante é que esse evangelho Jesus faz questão de dizer com suas palavras, que é um evangelho revelado aos humildes. Ou seja, coisas pequenas, coisas grandes, coisas de Deus, que trazem até nós a certeza de que mesmo pequeninos, mesmo sofredores, mesmo pecadores, é a esse público, é a esse povo, que tem um coração humilde, que tem um coração aberto, capaz de acolher a palavra de Deus, que Jesus quer falar. Escondeste-se estas coisas aos sábios e revelaste-se aos pequeninos. Ou seja, aqueles que têm humildade no coração. É quando o nosso coração está vazio de nós mesmos, que nós conseguimos preencher esse coração com o amor de Deus. Não é, Fri Pedro? Exatamente. Se nós estamos cheios de nós mesmos, como vai sobrar espaço para o Cristo? Exatamente, Frejian. E o próprio Cristo, ele está e habita em nós. E às vezes nós não temos a sensibilidade de perceber Deus na nossa vida, o próprio Cristo na nossa vida. Ele que é o nosso alívio. Ele que é o Deus que vem ao nosso encontro, que toca no coração dos humildes. Para reconhecer Deus na nossa vida, é preciso ter humildade. Isso que o Senhor falou é muito importante, porque às vezes nós estamos tão fechados em nós mesmos, no nosso orgulho, na nossa vaidade. E nós não conseguimos perceber Deus presente no nosso coração e muito menos presente no coração de cada um dos irmãos, sobretudo naqueles irmãos que sofrem ao nosso lado. Com certeza. E veja, quando nós estamos envolvidos nos nossos sofrimentos, nos tornamos muitas vezes amargos e não conseguimos enxergar nenhum ensinamento nesse sofrimento. E Jesus vai continuar no Evangelho dizendo, Vinde a mim, vós todos que estáis cansados, e eu os aliviarei. Pois eu sou manso e humilde de coração. Muitas vezes, eu não sei, nem o Frei Pedro, nós não sabemos qual a situação real de sua vida hoje. O que você tem passado, quais os sofrimentos, quais as dificuldades que você tem enfrentado na sua casa, no seu trabalho, no seu relacionamento, na sua família. Muitas vezes, uma situação de doença inexplicável, como toda doença, nós não sabemos o porquê. E a gente começa a se perguntar, por que estou sofrendo? Eu procuro a Deus, eu rezo, eu procuro fazer o bem, mas por que o sofrimento chegou na minha porta? E hoje Jesus está querendo dizer para você isso. Você que está cansado, qualquer que seja o sofrimento, deposita esse sofrimento, essa angústia, essa dor, esse medo no meu coração, que eu vou aliviar. Essa é a garantia que o Senhor nos dá. E é muito importante nós termos essa certeza. Ele, como manso e humilde de coração, é capaz de aliviar as nossas dores, os nossos sofrimentos, com o seu amor que acolhe. Sim, e o bonito disso, essa sensibilidade de Jesus Cristo, esse amor, esse cuidado que Ele tem para cada um de nós. Vinde a mim, vós todos, que estáis com o coração aflito. É um chamado, é um convite para podermos confiar em Jesus. Aquilo que Ele pode realizar em nós, pode realizar em nossa vida, pode realizar também diante dos impossíveis ou das aflições que nós estamos vivendo. Mas para isso é preciso confiarmos, ter fé, acreditar que a nossa vida, as coisas não se resolvem conforme o nosso tempo, conforme a nossa vontade, mas conforme a vontade de Deus. É preciso confiar, é preciso acreditar. Assim como Santa Rita deixou com que a sua vida fosse o acontecimento de Deus, abriu ao processo e ao tempo de Deus. E foi também nessa experiência que ela viveu com Cristo, que ela foi capaz de testemunhar também ao mundo essa experiência e testemunha até os dias de hoje, essa comunhão, essa transformação que ela viveu a partir dessa experiência com o nosso Senhor Jesus Cristo. Com certeza, Frei Pedro. E uma coisa importante que nós não podemos perder de vista em relação a essa espiritualidade e essa devoção a Santa Rita, que todo sofrimento, ele traz dor, ele traz medo, ele traz angústia, mas ele também pode trazer vida para nós, transformação, se ele encontra um sentido, se nós damos um sentido a esse sofrimento. Veja, Santa Rita, sua imagem, ela está sempre associada com uma cruz. Porque Santa Rita associou o seu sofrimento à paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Colocou as suas dores, todos os seus sofrimentos na cruz de Cristo, pois ele já carregou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Podemos dizer que Santa Rita tinha um sofrimento enamorado pela cruz, enamorado pelo Cristo, ou seja, um amor que não se cansa de amar, que se entregou na cruz por nós e que é nessa cruz que carrega todas as nossas dores, todas as nossas dificuldades, todos os nossos pecados. Então, Santa Rita de Cássia, que com certeza aprendeu nas pequenas coisas, nos pequenos e nos grandes sofrimentos, aprendeu a ser sábia, aprendeu a ser aquela mulher que aliviava a dor do irmão, que aliviava a dor das irmãs, que era acolhimento para essas irmãs, para esses que necessitavam, foi sinal de unidade nas famílias. E acima de tudo, Santa Rita sobre sofrer com paciência, com resiliência, amando ao Cristo e percebendo no sofrimento que o peso do amor é leve, porque o peso do Senhor, o jugo do Senhor é suave. Percebendo o valor da humildade e da mansidão. Sim. E descobrindo, mesmo parecendo impossível para nós, alegria no sofrimento, pois é a certeza do alívio, da felicidade sem limites, que encontraremos no Senhor por toda a nossa vida. É difícil compreendermos isso, não é, Freixinha? Encontrar alegria no sofrimento. É uma contradição muito grande, porque às vezes, quando nós sofremos, nós às vezes entendemos o sofrimento como um castigo de Deus. E não, o sofrimento são os acontecimentos, conforme as nossas escolhas, ou as experiências que nós estamos passando ou vivendo. Enfim, são coisas que acontecem na nossa vida, não porque Deus quer, mas porque, sim, Deus permite que aconteça. Mas é no sofrimento que nós temos que, mesmo assim, perceber o amor de Deus presente em nós. O Senhor nunca nos abandona. caminha conosco, estar conosco, e quer permanecer sempre conosco, diante dos sofrimentos, mas também diante das nossas alegrias. Com certeza. E agradecendo já a você pela sua participação e convidando para permanecer conosco, vamos agora ao nosso quadro, Respondendo ao Seu Impossível. Muito bem, agradecendo a sua participação conosco, vamos agora às nossas perguntas. E a primeira pergunta, Frei Pedro, vem falando sobre o sofrimento. Vamos lá ver. Olha, Frei, poderias nos recordar momentos da vida de Santa Rita que podem nos ensinar a conviver com o sofrimento e dar sentido ao sofrimento? Sim. Bom, Santa Rita é uma mulher que toda a sua história, ela sofreu muito, né? Deu sentido e ressignificou todo o sofrimento, toda a angústia que ela passou, porque ela tanto amava a Deus e compreendia que tudo na sua vida estava entregue nas mãos de Deus. Eu recordo aqui, por exemplo, a chaga que ela sofreu, né? Na sua fronte, na sua testa, que ela pediu ao Senhor que se assemelhasse à sua paixão. Então, Santa Rita, ela recebeu da cruz do Senhor essa chaga aqui na sua fronte e sofreu com essa chaga 15 anos, durante 15 anos, e fedia, e tinha um mau odor, e ela era excluída, inclusive, na sua própria comunidade por esse sofrimento. Mas, para ela, essa dor, esse sofrimento tinha um sentido, porque se assemelhava ao Senhor. Acredito também que outro exemplo que nós poderíamos trazer, né, Frejian, é a beira de seus filhos. Com o assassinato do seu esposo, os filhos dela queriam vingar o assassinato do seu esposo e foi então que ela entregou os seus filhos ao Senhor. Senhor, se for para eles cometer esse tamanho mal, eu prefiro que o Senhor os leve e retire de mim. Qual é a mãe que não sofre com a perda de seus filhos? Mas Santa Rita, ela sofreu tudo isso porque ela tanto amava a Deus e preferia que prevalecesse o amor de Deus e a vontade de Deus na sua vida do que qualquer coisa. Vamos então, Frejian, para a segunda pergunta? Vamos lá. Frejian, por que existe tanto sofrimento no mundo e quando pensamos que estamos bem, nos chega tantas provações? Olha, porque estamos realmente vivendo em um mundo de provações, né? O mundo em si, a obra da criação de Deus, ela é boa. Mas nós, como seres humanos, nós somos dotados por Deus de inteligência e vontade, que subtende-se, é claro, a nossa liberdade. Então, nós temos liberdade de escolha. E muitas vezes, nossas escolhas, elas vão causar sofrimento. Nossas escolhas vão causar desilusões, nossas escolhas vão causar uma série de situações que muitas vezes não são as mais confortáveis. E existem também aqueles sofrimentos que são naturais, uma doença, algo mais grave na família, que são coisas que vão acontecendo pela nossa natureza humana, não é castigo de Deus, faz parte do nosso tempo. Veja, se o próprio Jesus morreu numa cruz sofrendo sem ter nenhum pecado, nós também, que somos pecadores, vamos passar pelo sofrimento, passar por ele como purificação. Exatamente. Não é, Frei Pedro? E a última pergunta, Frei Pedro, diz o seguinte, muitas vezes, Frei, eu reclamo da minha condição, da minha situação de saúde. Neste momento que eu estou reclamando da minha condição de saúde, eu estou ofendendo a Deus? Olha, eu diria que você está ofendendo a Deus como também a você mesmo. Porque quando nós reclamamos do nosso sofrimento demais, gente, imagina só, nós temos que tentar superar toda a situação que nós estamos vivendo. E para a superação, isso depende de nós, depende da nossa força de vontade, depende da nossa luta. Então, se você está reclamando demais da sua condição, imagine também tantas pessoas que sofrem muito mais do que você e não está reclamando da condição que ela vive, está sendo grata a Deus, reconhece a tudo também que Deus está sendo na sua vida. Então, não reconhecer ou reclamar demais disso é ofender sim a Deus e a você mesmo. Então, aprenda a ser grato com Deus, independente também de qualquer situação que você esteja vivendo. Porque o Senhor nos ama e está conosco em todos os momentos, na alegria como também e sobretudo nos sofrimentos. Por isso, nunca desanime, nunca perca a esperança. Ânimo e força na caminhada, né, Frejano? Acho que nada melhor que isso. Muito bem, minha gente, vamos agora para um breve intervalo e voltaremos já já, depositando nos pés de Santa Rita as nossas intenções, os nossos impossíveis. Vamos confiar tudo no coração de Santa Rita para que ela também possa levar ao coração de Jesus. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Estamos de volta aqui na TV Evangelizar e mais uma vez, né, Frejano? Nós queremos agradecer a sua participação aqui conosco, você que nos acompanha através da TV, como também através das nossas mídias sociais, YouTube e Facebook. Que alegria estarmos aqui reunidos. Nesse programa com Santa Rita, clamamos pelo impossível. E nesse momento, vamos depositar nos pés de Santa Rita, todas as nossas intenções, com a oração da coroa. Com muita fé, nos dirigamos agora a Santa Rita, implorando aquilo que ela possa levar ao coração de Deus. Rezemos. Excelsa, protetora, a gloriosa Santa Rita de Cássia, remédio para todas as aflições. Baixai sobre os meus padecimentos o vosso olhar pleno de misericórdia. Em honra do sacratíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, em memória do espinho que tivestes na fronte e da chaga que nele pacientemente sofrestes, com mais humilde recolhimento, rogo-vos interceder por mim junto de vosso divino Esposo, para que me seja dada a graça que nesta angústia vos imploro. Milagrosa Santa Rita de Cássia, rogai por mim, favorecei a minha súplica. Vós que resolveis todas as dificuldades, que sois a santa advogada das causas impossíveis, que por vossas sublimes virtudes tudo conseguis em nosso benefício, desse em um olhar generoso a esta aflita criatura que recorre a vossa piedade. Ajudai-me, patrocinai-me a causa, dai-me remédio e amparo nas minhas aflições. Socorrei-me e defendei-me em todos os perigos da alma e do corpo. Amém. Amém. E agora vamos rezar as vinte e duas contas, perpassando por toda a vida de Santa Rita. E nessas três primeiras contas, rezaremos em reverência às três disciplinas diárias da Santa. Rita sois dos impossíveis, de Deus muito estimada, Rita é minha protetora, Rita é minha advogada. Rita sois dos impossíveis, de Deus muito estimada, Rita é minha protetora, Rita é minha advogada. Rita sois dos impossíveis, de Deus muito estimada, Rita é minha protetora, Rita é minha advogada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. E agora vamos rezar as quatro contas, em memória aos quatro anos em que Santa Rita foi milagrosamente sustentada pelo Santíssimo Sacramento. Rita sois dos impossíveis, de Deus muito estimada, Rita é minha protetora, Rita é minha advogada. Rita sois dos impossíveis, de Deus muito estimada, Rita é minha protetora, Rita é minha advogada. Rita sois dos impossíveis, de Deus muito estimada, Rita é minha protetora, Rita é minha advogada. Rita, sois os impossíveis, de Deus muito estimada, Rita é minha protetora, Rita é minha advogada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Neste momento rezaremos as quinze contas, lembrando os quinze anos em que Santa Rita sofreu com o espinho na sua fronte. Rita, sois os impossíveis, de Deus muito estimada, Rita é minha protetora, Rita é minha advogada. Rita, sois os impossíveis, de Deus muito estimada, Rita é minha protetora, Rita é minha advogada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rita, sois os impossíveis, de Deus muito estimada, Rita é minha protetora, Rita é minha advogada. Rita, sois os impossíveis, de Deus muito estimada, Rita é minha protetora, Rita é minha advogada. Rita, sois os impossíveis, de Deus muito estimada, Rita é minha protetora, Rita é minha advogada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rita, sois os impossíveis, de Deus muito estimada, Rita é minha protetora, Rita é minha advogada. Rita, sois os impossíveis, de Deus muito estimada, Rita é minha protetora, Rita é minha advogada. Rita, sois os impossíveis, de Deus muito estimada, Rita é minha protetora, Rita é minha advogada. Rita, sois os impossíveis, de Deus muito estimada, Rita é minha protetora, Rita é minha advogada. Rita, sois os impossíveis, de Deus muito estimada, Rita é minha protetora, Rita é minha advogada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito as suas vozes entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Nesse momento colocamos com muita fé Diante da imagem de Santa Rita e também de sua relíquia Aquela prece, aquele pedido, aquele impossível Que você mais deseja alcançar neste dia, nesse instante Peça com fé a Santa Rita Para que ela leve até o coração de Deus Oremos Deus, que vos dignastes conferir a Santa Rita Tamanha graça Que havendo ela vos imitado no amor a seus inimigos Trouxe no coração e na fronte Os sinais de vossa caridade e sofrimento Concedem-nos, nós vos suplicamos Que pela sua intercessão e merecimentos Amemos os nossos inimigos E com o espinho da compulsão Perenemente contemplemos as dores de vossa paixão E mereçamos receber a recompensa prometida Aos mansos e humildes Amém Amém E neste momento nós vamos a mais um minuto Da espiritualidade agostiniana Olá, Santo Agostinho nos ensina que a cruz de Cristo nos mostra e nos ensina a forma de suportar os nossos sofrimentos E Santa Rita de Cássia é para nós um alívio Alívio para todos os sofredores Porque ela mesma fez esta experiência da cruz do Senhor Tanto que foi estigmatizada em sua fronte por tantos anos E ela que viveu esta experiência do sofrimento na cruz Se torna para todos nós hoje um alívio em nossos sofrimentos Porque com a sua intercessão Com o seu cuidado Com o seu carinho Por cada um de nós Ela continua a ser para cada um de nós Força intercessora Para que diante dos nossos sofrimentos Que nos tocam a nossa vida Sejamos capazes de resistir E seguir seguros e firmes Em nossa fé Aliviando-nos as dores Muito bem, né Frejano Mais um minuto da espiritualidade agostiniana Espiritualidade esta que Santa Rita Bebeu, experimentou na sua vida Buscou-se assemelhar a Jesus Através e dentro dessa espiritualidade Dentro desse carisma agostiniano E que é um exemplo para todos nós, né Frejano? Com certeza Santa Rita nos ensina Aquilo que ela aprendeu também Com a espiritualidade de Santo Agostinho E com a palavra de Deus Então, nós só temos a agradecer a você Que nos acompanha Todas as quartas-feiras neste programa Com Santa Rita Clamamos pelo nosso impossível Pois é com ela Que nós podemos também Chegarmos ao coração de Deus Muito bem, né gente? Nós queremos agradecer A sua participação aqui conosco É muito importante a sua participação E juntos também Podermos confiar Na intercessão de Santa Rita Estamos aqui diante Da imagem de Santa Rita Mas também da relíquia E vamos pedir A bênção de Deus Sobre as nossas vidas Mas depositar Aqui diante Da imagem da relíquia de Santa Rita Todas as nossas intenções Né Frejano? Sim Segundo a tradição Onde está a relíquia Aí está a santa O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Muito obrigado Deus abençoe E até o próximo programa Até o próximo programa Se Deus quiser E até o próximo programa